Olá a todas, hoje é lançada a primeira pista do meu novo modelo, o casaco de Julieta. Hoje iremos trabalhar as costas e as frentes até ao final da cava. Não se esqueça das instruções escritas, para isso deverá ir ao grupo do CAL no Facebook e ali poderá encontrar as instruções escritas, quer no separador tópicos, quer no separador arquivos e pistas. Este vídeo, assim como todos os outros, ficarão arquivados no separador vídeos, dentro dos tópicos e também no YouTube da MeshCrafts. Não se esqueça também de ir partilhando as fotos do seu trabalho em processo, com as cintas dos novelos ao lado, no grupo do Facebook, para participar no sorteio que irá decorrer no final. Agora que temos tudo pronto, vamos dar início ao nosso trabalho. Antes de iniciarmos o nosso casaco, é de extrema importância que façamos a amostra de tensão para termos a certeza que o casaco vai corresponder às medidas finais que se encontram no modelo. Para isso, o que tenho que fazer é, neste caso, como o casaco é trabalhado frente e avesso, fazer uma amostra também em frente e avesso. Eu tenho aqui a amostra que utilizei para fazer antes de começar o casaco. Portanto, o que eu recomendo a fazer é montarem sempre o número de malhas superior ao que fala na tensão da amostra. A tensão da amostra pede 20 malhas em 10 cm, mas, no caso, o que eu fiz aqui foi montar 36 malhas e fiz um quadrado. É importante que façam sempre um quadrado inteiro e não apenas um pedaço, porque vamos medir a amostra no centro. Também o que eu costumo fazer quando a amostra é feita em plano é começar com 3 carreiras em jarreteira e depois manter também os 3 primeiros pontos e os 3 últimos em jarreteira e no centro vou trabalhar em pontos jersey. Depois de terem a amostra terminada, o que tenho que fazer é colocar no centro da amostra um alfinete que vai marcar o início de uma malha. Por exemplo, aqui e depois com a fita métrica vamos medir a partir deste ponto 10 cm e vamos colocar outro alfinete onde terminam aqui os 10 cm. Pronto, deste alfinete a estes estão 10 cm no meio da amostra. E depois vamos contar o número de malhas que temos entre estes dois alfinetes. E este número terá que ser então o que vem na tensão do modelo que serão 20 malhas. Se por acaso não tiverem as 20 malhas, se tiverem mais malhas do que as 20, o que terão que fazer será aumentar o número da agulha. Se tiverem menos malhas do que as 20, terão que diminuir o número da agulha. Portanto, não é importante que usem as agulhas que eu usei, mas sim as agulhas que vão vos dar a tensão das 20 malhas nos 10 cm. Quando acharem esta tensão, estão prontas para iniciar o trabalho. Vamos então agora dar início ao nosso trabalho. Tenho então as malhas montadas para iniciar o casaco. No meu caso, montei 86 porque vou estar a fazer o tamanho mais pequeno, o tamanho S. Portanto, começamos a carreira número 1, trabalhando 18 meias. De seguida colocamos um marcador na agulha. E agora vamos trabalhar a partir da carreira número 1 do gráfico das costas. Portanto, lemos da direita para a esquerda. Teremos 2 ligas, 4 meias, 2 ligas, 2 meias, 2 ligas, 4 meias e continuar até ao final da primeira carreira do gráfico. Cheguei então ao final da primeira carreira do gráfico. Coloco outro marcador na agulha e vou trabalhar 18 meias até ao final da carreira. Vamos então para a carreira número 2. Iniciamos a carreira número 2 com 18 ligas. Neste caso será trabalhar em liga até ao marcador. Passamos o marcador e vamos trabalhar agora a carreira número 2 do gráfico, que é a lida da esquerda para a direita. Se reparar na carreira número 2, será fazer as malhas como se apresentam. Ligas sobre ligas e meias sobre meias. Agora passamos o marcador e trabalhamos em liga até ao final. Vamos agora para a carreira número 3. Na carreira número 3 vamos iniciar a fazer umas carreiras encurtadas usando malhas duplas para os ombros. Então, iniciamos a carreira 3 trabalhando em meia até ao marcador. Passamos o marcador e agora vamos trabalhar a carreira número 3 do gráfico. Portanto, começamos com duas ligas. E agora a seguir no gráfico temos um torcido de duas malhas com duas em meia para a esquerda. E depois aqui temos o outro que será para a direita e depois vai-se repetir esquerda, direita, esquerda, direita. Eu estes dois primeiros vou fazer usando uma agulha auxiliar e depois outros sem agulha auxiliar, para perceberem como se faz se não quiserem usar agulha auxiliar. Portanto, o primeiro será para a esquerda. Portanto, eu vou passar as duas primeiras malhas da agulha esquerda para a agulha auxiliar e vou colocar na frente do trabalho. Depois, a seguir trabalho as duas malhas seguintes em meia. Coloco estas duas malhas de agulha auxiliar de novo na agulha esquerda. E trabalho em meia também. Agora, a seguir tenho duas ligas. Duas meias. Duas ligas. E agora temos o torcido de dois com dois, mas desta vez para a direita. Portanto, pegamos na agulha auxiliar, colocamos as duas primeiras malhas na agulha auxiliar, mas desta vez atrás do trabalho. Trabalhamos em meia as duas malhas seguintes da agulha esquerda. Colocamos estas duas que estavam na agulha auxiliar de novo na agulha esquerda. E trabalhamos em meia também. E assim temos o primeiro torcido para a esquerda e este para a direita. E agora, no seguinte, vou demonstrar como fazer sem agulha auxiliar. Portanto, eu trabalhei as duas ligas que respondem aqui. E agora vou ter o mesmo torcido aqui para a esquerda que tive anteriormente, que são três motivos exatamente iguais. Portanto, vamos fazer o torcido para a esquerda sem usar a agulha auxiliar. Portanto, eu tenho o fio atrás do trabalho, porque vou trabalhar em meia. E o que tenho que fazer é passar à frente a primeira e a segunda malha que estão na agulha e vão com a agulha direita por trás e introduzem na terceira e na quarta malhas. Aqui. E estas duas ficam aqui na frente. Depois, tiram com cuidado, estou a ver que as malhas estão soltas e imediatamente apanham com a agulha esquerda. E agora colocam estas duas de novo na agulha esquerda. E agora que as malhas estão trocadas de posição, é só trabalhar as quatro em meia. E assim é feito o torcido de 2 com 2 para a esquerda, sem usar a agulha auxiliar. Agora temos duas ligas, duas meias e duas ligas. E agora temos o torcido para a direita e vou fazê-lo sem a agulha auxiliar. Portanto, fio atrás do trabalho. Passamos à frente a primeira e a segunda malha e vamos introduzir a agulha direita na terceira e na quarta. Mas desta vez pela frente das duas malhas. Tiramos com cuidado as duas e apanhamos imediatamente com a agulha esquerda. E colocamos estas duas de volta na agulha esquerda. E agora elas estão torcidas para a direita e agora basta trabalhar em meia as quatro. E temos este para a esquerda e este para a direita. Eu vou terminar a carreira número 3 até aqui ao fim. Porque agora serão iguais e voltarei aqui no final. Termino então a carreira número 3 do gráfico. Passo o marcador. E agora vou trabalhar quatro malhas em meia. Vamos virar o trabalho porque agora vamos fazer as carreiras encurtadas. Portanto, vira o trabalho. E fazemos uma malha dupla. Como é que fazemos a malha dupla do lado do avesso? Passamos uma malha em liga sem fazer. E com o fio vamos dar a volta à agulha. Assim. E puxar. Para que a malha aqui passe de ter uma argola para ter duas. E agora continuamos. Agora será já a carreira número 5. Portanto, trabalhamos até o marcador. Será a carreira número 4. Esta é a carreira número 4. Passamos o marcador. E vamos seguir a carreira número 4 agora do gráfico. A carreira número 4 será fazer as malhas como se apresentam sempre. Portanto, não é necessário estar em olhar para o gráfico. Quando terminar o gráfico, já voltarei. Estou a terminar então a quarta carreira do gráfico. Passamos o marcador. E agora vamos trabalhar, como do outro lado, 4 malhas. Desta vez em liga. E vamos fazer outra malha dupla. Portanto, viramos o trabalho para o lado direito. Colocamos o fio na frente do trabalho. Passamos esta malha para a agulha direita. E puxamos o fio para trás. Para ficar aqui com as duas perninhas. E seguramos aqui com o dedo. E o fio fica aqui atrás. E vamos trabalhar agora a carreira número 5. Portanto, vamos trabalhar até o marcador. Passamos o marcador. Passamos o marcador. E começamos a carreira correspondente número 5 do gráfico. Portanto, temos duas ligas. Duas meias. E agora temos um tecido para a esquerda. Portanto, eu vou aqui atrás. Apanho a terceira e a quarta malhas. Tiro estas da agulha. Apanho imediatamente. Coloco estas duas de volta. e trabalho estas quatro malhas em meia. Agora tenho duas malhas de meia. E agora será o tecido para a direita. Portanto, salto as duas primeiras. introduzo a agulha na terceira e na quarta pela frente. Retiro com cuidado da agulha. E apanho imediatamente de novo com a agulha esquerda. E coloco estas aqui. E agora trabalho todas em meia. Não achem estranho, porque algumas das malhas que vocês estão a cruzar estão em liga, mas vão trabalhar elas em meia. Mas é mesmo assim. E agora, duas malhas de meia. Duas ligas. E cheguei a este ponto. E agora é só continuar com mais estas duas repetições. Para terminar aqui o gráfico. Quando eu estiver aqui no final, já voltarei. Estou a terminar a carreira número 5. No gráfico. Passamos o marcador. E agora vamos trabalhar até chegar à malha dupla. Tem que ter atenção para ver onde é que ela está. Uma. Duas. Três. E a malha dupla está aqui. Conseguei ver pelas duas perninhas. A malha dupla que nós fazemos é trabalhá-la em meia. Portanto, agarramos nas duas perninhas e trabalhamos em meia. E desta forma, fechamos a malha dupla. E agora vamos trabalhar mais quatro malhas para a frente. Uma. Duas. Três. Quatro. Viramos o trabalho. E vamos fazer outra malha dupla. Portanto, passamos esta sem fazer para a agulha da direita. Puxamos o fio à volta e vem para a frente. Porque estamos na carreira do avesso. E esta já será a carreira número 6. Portanto, agora continuamos aqui em liga. até chegar ao marcador. E a partir do marcador já sabemos que será a carreira número 6 do gráfico. E mais uma vez, a carreira número 6 do gráfico será fazer as malhas todas como se apresentam. Portanto, mais uma vez, não tem que olhar para lá. Quando chegar ao final da carreira número 6 do gráfico, voltarei. Estou a chegar então ao final da carreira número 6 do gráfico. Passo o marcador e continuo em liga até chegar à malha dupla. Portanto, será uma liga que está aqui, outra liga e mais outra. E agora vemos aqui a malha dupla. E trabalhamos as duas pernas da malha dupla juntas em liga para fechar do lado da liga. Estando fechada, trabalhamos mais quatro malhas em liga para a frente. Uma, duas, três, quatro. Viramos o trabalho. E vamos fazer outra malha dupla. Portanto, colocamos o fio na frente do trabalho. Passamos esta malha da agulha esquerda para a direita e passamos o fio para trás, por cima da agulha. Seguramos aqui com o dedo para ele ficar só aqui e começamos a trabalhar até ao marcador. Esta será a carreira número 7. Passamos o marcador e corresponde também à carreira número 7 do gráfico. Portanto, temos duas ligas, quatro meias e agora temos um torcido de três malhas que envolve duas ligas e uma meia. Eu vou fazer primeiro com a agulha auxiliar para vos mostrar, quer o para a esquerda, quer o para a direita e depois aqui no seguinte farei sem a agulha auxiliar para vos mostrar também. Então, para fazer com a agulha auxiliar este torcido, pegamos na malha seguinte, numa malha e colocamos à frente do trabalho em espera. Depois, as duas malhas seguintes, embora elas estejam em meia, vamos trabalhá-las em liga. E agora colocamos esta malha que está aqui na agulha esquerda e trabalhámos esta malha em meia. E este é o torcido de duas ligas e uma meia para a esquerda. Agora vou demonstrar o que é para a direita. Colocamos as duas malhas da agulha esquerda em espera, atrás do trabalho. Trabalhamos a malha seguinte em meia. Colocamos estas duas malhas de volta à agulha esquerda. E estas duas malhas, agora vamos trabalhá-las como ligas. Uma, duas ligas. E temos então estes dois torcidos aqui feitos. Eu vou fazer este bocadinho aqui até chegar ao próximo torcido e aqui vou demonstrar como fazer sem a agulha auxiliar, a mesma coisa que acabei de fazer. Para fazer então o mesmo torcido para a esquerda sem a agulha auxiliar, passamos a primeira malha à frente e vamos colocar a agulha na segunda e na terceira por trás. Tiramos com cuidado e apanhamos imediatamente esta malha para a agulha esquerda. E voltamos a colocar estas duas. E as primeiras duas trabalhamos em liga. E esta agora trabalhamos em meia. Agora para fazer para a direita, o que fazemos é saltar as duas primeiras malhas e introduzir a agulha na terceira malha. Soltamos estas duas com cuidado, apanhamos de novo com a agulha esquerda e colocamos esta malha também agora na agulha esquerda. E trabalhamos esta primeira em meia e as outras duas em liga. E agora temos as quatro meias a seguir ao torcido e as duas ligas. Fiz então estes dois primeiros. Vou concluir agora aqui a carreira número 7 e já voltarei. Trimanei então a carreira número 7 do gráfico, passo o marcador e agora vou trabalhar em meia até chegar à malha dupla que está aqui. Portanto vamos em meia. E está aqui a malha dupla, portanto a malha dupla vou trabalhar as duas argolas em meia juntas. E agora de seguida vou trabalhar mais quatro malhas de meia para a frente. Uma, duas, três e quatro. Vou virar o trabalho. Passar esta malha para a agulha direita. Dar a volta para fazer a malha dupla aqui. E agora vou continuar a liga. Esta já será a carreira número 8. Portanto trabalho em liga até o marcador. Passo o marcador e a carreira número 8 do gráfico será fazer as malhas como se apresentam na carreira anterior. Portanto eu vou trabalhar a carreira número 8 até chegar ao outro marcador e voltarei de seguida. Vou terminar a carreira número 8, passo o marcador e agora vou trabalhar em liga até chegar à malha dupla. Consegue anotar bem porque há sempre aqui um espaço grande. Aqui está. E trabalho as duas argolas juntas em liga. E agora vou trabalhar mais quatro malhas para a frente. Uma, duas, três, quatro malhas em liga. Viro o trabalho. Coloco o fio na frente. Passo esta malha para a agulha direita. Passo o fio em cima da agulha e seguro com o dedo para ele ficar atrás. Que é para criar outra malha dupla. E vou iniciar agora a carreira número 9. Portanto, trabalho em meia até ao marcador. Passo o marcador e agora vou trabalhar a carreira número 9 do gráfico. A carreira número 9, como podem ver, é manter as malhas como vem de baixo. Portanto, não tem nenhum tecido. É só fazer as malhas de meia em meia e as de liga em liga. Quando eu terminar aqui o gráfico voltarei para mostrar. Estou a terminar então o gráfico na carreira número 9. Passo o marcador e agora vou trabalhar até chegar à malha dupla. em meia. Está aqui a malha dupla. Portanto, fecho em meias as duas argolas. E agora já não vou virar, já não faço mais carreira encurtada deste lado. Portanto, já vou trabalhar em meia até mesmo ao final da carreira toda. Cheguei ao final da carreira. Viro o trabalho. Vou trabalhar em liga até ao marcador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. passar marcadores e começar a carreira número 10 do painel. Se repararem em carreira número 10 é mais uma vez como as malhas se apresentam. Portanto, não precisam de olhar para o gráfico. Quando acabar a carreira número 10 do painel, já voltarei. Cheguei então ao final da carreira número 10 do painel. Passo o marcador e vou trabalhar em liga até chegar à malha dupla que está deste lado aqui. Aqui está. Portanto, fecho as duas pernas em liga. E agora já não voltamos ao trabalho deste lado. Também já vamos terminar as malhas duplas. Portanto, vou trabalhar em liga até ao final da carreira. Pronto. E temos então as carreiras encurtadas dos ombros terminadas. E se virem, quer de um lado quer do outro, têm aqui já os ombros formados. Então, o que é que tenho que fazer agora de seguida? Decida que temos que continuar com o ponto jersey antes e depois dos marcadores, aqui nas laterais, e com o painel no meio. O painel, o que vão fazer, será repetir as carreiras 3 até 10, o número de vezes indicado para o vosso tamanho. No meu caso, será repetir este padrão que vai entre a carreira 3 e 10 durante 38 carreiras. No caso do tamanho M, será durante 40, etc. E eu depois, a seguir, digo-vos com que carreira terminam. No meu caso, quando eu tiver concluído as 38 carreiras, sempre na repetição entre a 3 e a 10, irei terminar com uma carreira número 8 do gráfico. Portanto, é fácil de saberem para não se perderem. Portanto, simplesmente, continuar do lado em jersey, portanto, meia de um lado e liga do outro. E continuar com o painel central, o número de carreiras indicado para o vosso tamanho. Tendo sempre em conta que vai sempre do 3 ao 10. Quando chegarem ao 10, voltam de novo ao 3. A carreira número 1 e 2, já nunca mais se faz. Só se fez uma vez no início de tudo do trabalho. Quando eu estiver nesse ponto, voltarei então para mostrar. Terminei então as carreiras à direita que tinha para as costas. No meu caso, terminei com a carreira número 8. Está no modelo a carreira com cada um dos tamanhos irá terminar. E agora iremos começar os aumentos para as cavas. Portanto, iremos fazer 3 meias. Um aumento para a direita. Para isso, temos este fio que está entre as 2 malhas. Apanhamos com a agulha esquerda de trás para a frente o fio. E trabalhamos pela frente em meia. Depois continuamos a trabalhar em meia até chegar ao marcador. Passamos o marcador. e vamos trabalhar a carreira correspondente seguinte do gráfico. No meu caso, será a carreira número 9. Para cada um dos tamanhos terão que ver qual será a carreira a seguir em questão. Eu vou trabalhar então o painel e voltar a carreira já de seguida. Cheguei então ao final do painel. Passo marcadores e vou trabalhar em meia até 3 malhas antes do fim. Estão então 3 malhas antes do fim. E agora vou fazer um aumento para a esquerda. Portanto, tenho um fio que fica entre as 2 malhas. Com a agulha da esquerda, apanho o fio da frente para trás. E trabalho a malha por trás. Como meia de torcida. E termino com as 3 meias. Agora vamos para a carreira número 2. Trabalhamos em liga até ao marcador. Passamos o marcador. Trabalhamos a carreira seguinte do gráfico. No painel. Passamos o marcador. E trabalhamos em liga até ao final da carreira. E terminei a carreira número 2. Agora o que temos que fazer será repetir estas carreiras 1 e 2. A primeira de aumentos que será no direito. E a 2 será a carreira do avesso. Temos que repetir estas 2 carreiras mais 5 vezes. Ou seja, incorporando os aumentos sempre da mesma forma apenas nas carreiras do direito. E no centro temos que seguir o gráfico. Continuar com a sequência do gráfico para dar continuidade ao painel. Quando terminarmos estas 5 vezes as 2 carreiras. No meu caso eu terei um total de 98 malhas. Nos outros tamanhos terão números diferentes. Será só olharem para as instruções. E no meu caso irei terminar a última carreira. Será uma carreira número 4 do gráfico. Para os vossos tamanhos. Tenho indicado qual será a última carreira com que terminam. Depois destas repetições. Quando terminar, voltarei. Terminem então os aumentos para as cavas. E agora o passo seguinte será cortarem o fio. Deixam uma ponta para depois rematar. E vamos colocar estas malhas das costas. Todas em espera. Num fio. Como vai ser um fio de algodão. Para este fio de lá não se agarrar. Eu vou colocar as malhas todas em espera. Tenho então as malhas em espera num fio. Deixei ficar no mesmo os marcadores. Para eles não saírem do sítio. E agora vamos começar a trabalhar a frente direita. Para trabalhar a frente direita. O que fazemos é girar o trabalho. E aqui na carreira da montagem das malhas. Aqui do lado direito. Vamos levantar malhas com o fio do trabalho. No meu caso eu irei levantar 18 malhas. Para os outros tamanhos serão as malhas indicadas. Portanto o que eu faço é chegar aqui ao início da carreira. mesmo junto à montagem. Introduzo a agulha da frente para trás. Deixo uma ponta. Passo o fio por trás. E puxo para mim a malha. Depois ponho a ponta para lado. E vou continuar aqui. sempre a levantar as malhas. E sempre a levantar as malhas. Inserimos a agulha da frente para trás. O fio passa por baixo da agulha. E puxamos. Eu vou levantar as 18 malhas. E já voltarei. Levantei então as 18 malhas da frente direita. E agora vou virar. Isto será a carreira número 2. E vou trabalhar estas malhas todas em liga até ao final. Viramos o trabalho para o direito. E agora será a carreira número 3. A partir da carreira número 3 iremos trabalhar uma série de carreiras encurtadas para o ombro. Portanto na carreira número 3 vamos trabalhar em meia até ao final da carreira. Viramos. Esta será a carreira número 4. Trabalhamos 4 ligas. 3 e 4. Viramos o trabalho. E vamos fazer uma malha dupla. Portanto colocamos o fio na frente do trabalho. Passamos a malha da agulha esquerda para a direita. E puxamos o fio para trás. Seguramos. E trabalhamos em meia até ao final da carreira. Que são só estas. Um pouquinho as malhas. Que será a carreira número 5 esta. Agora viramos para a carreira número 6. Trabalhamos em liga até à malha dupla. Aqui está ela. E trabalhamos a malha dupla as duas argolas juntas em liga. De seguida trabalhamos 4 ligas para a frente. E vamos fazer. Virar o trabalho. E fazer. Outra malha dupla. Portanto passamos a malha sem fazer. Puxamos o fio para trás. Seguramos com o dedo. E agora já estaremos na carreira número 7. 7. Trabalhamos em meia até ao fim. Viramos o trabalho. Carreira número 8. Carreira número 8. Carreira número 8. Trabalhamos em liga até à malha dupla. Aqui está. Fechamos a malha dupla em liga. As duas argolas juntas. E trabalhamos mais 4 ligas para a frente. Uma. Duas. Três. E quatro. Viramos o trabalho. E vamos fazer outra malha dupla. Fio na frente. Passamos a malha sem fazer. Puxamos o fio para trás. Seguramos com o dedo. E esta já será a carreira número 9. Será trabalhar em meia até ao final. E voltamos de novo o trabalho. E agora será a carreira número 10. Três. Trabalhamos em liga até à malha dupla. Aqui está. Fechamos a malha dupla. Fazendo duas ligas nas duas argolas. e trabalhamos em liga até ao final da carreira. E temos então as carreiras encurtadas do ombro direito concluídas. Agora daqui para a frente. Teremos que trabalhar a direito. Em ponto gércio. Ou seja, a meia no direito e liga no avesso. No meu caso, oito carreiras. Para os outros tamanhos. Será um número de carreiras diferente. Terminem então as oito carreiras. E agora vamos começar os aumentos para o decote. que serão deste lado aqui. Portanto, trabalhamos em maia até às três últimas malhas. Quando chegamos aqui, fazemos um aumento para a esquerda. Portanto, introduzimos a agulha esquerda no fio da frente para trás. E trabalhamos por trás em meia torcida. E terminamos com três meias. Esta carreira um dos aumentos. A carreira número dois será trabalhar tudo em liga até ao final. Terminamos até carreira dois dos aumentos. Então agora nós temos que repetir estas duas carreiras. A de aumentos do direito e a do avesso que não tem aumentos. Três vezes mais. Depois, no total, no meu caso, eu terei vinte e duas malhas. Cada um dos tamanhos. Basta verificar em quantas malhas tem que ficar aqui. Eu vou repetir então estas duas últimas carreiras mais três vezes. Terminei então as repetições dos aumentos. E agora na próxima carreira, podemos ver aqui. Na próxima carreira vamos trabalhar em meia até ao final. vamos ver aqui. E agora vamos aumentar Ou melhor, montar 21 malhas Vocês têm diversas formas de fazer esta montagem das malhas Há quem prefira simplesmente fazer as argolas e colocar aqui assim na agulha Só que eu acho que esta forma de montar as malhas fica tudo muito largo aqui em baixo Portanto o que eu prefiro fazer é virar o trabalho para o avesso E como estou do lado da liga, vou montar as malhas do lado da liga Portanto trabalho uma malha em liga a partir da última malha que está aqui na agulha Portanto uma em liga E agora vou colocar esta malha que está aqui que será a malha nova que eu irei montar Na agulha esquerda mas torcendo a malha assim E tenho uma malha montada E agora a partir desta que será a última faço outra liga Torço e volto a colocar Ou seja, pegamos sempre na última que temos montada Fazemos uma liga Torcemos E voltamos a colocar E vamos fazer isto até termos As 21 malhas montadas Tenho então As 21 malhas montadas No meu caso terei 43 malhas Para todos os tamanhos terão um número diferente de malhas totais Agora na carreira seguinte que será uma carreira do avesso Vamos trabalhar 3 ligas Vamos colocar Um marcador Agora vamos trabalhar 2 meias 4 ligas 2 meias 2 meias 2 meias 2 meias 2 meias 2 meias 4 meias 2 meias 2 meias Colocamos outro marcador E trabalhamos em liga até ao final da carreira Vamos então para a carreira seguinte Que será trabalhar em meia até chegar aqui ao marcador Ao primeiro marcador Passamos o marcador E agora vamos trabalhar a carreira número 1 do gráfico da frente Que é apenas uma porção Como se fosse apenas uma repetição Dos torcidos que têm nas costas Portanto, tem um gráfico para as frentes Que será o mesmo para a frente esquerda e para a frente direita Portanto, vou trabalhar esta carreira número 1 Que aqui está Que é o que ficará dentro dos marcadores Terminei então o gráfico Passo o marcador E as três últimas malhas são trabalhadas em meia Portanto, temos estas três últimas Que são em meia Agora eu tenho que ter atenção a uma coisa Vamos para a carreira seguinte Que será uma carreira do avesso Só que esta carreira do avesso Não é igual para todos os tamanhos Portanto, existe uma versão Que será para o tamanho S, XL, 2XL e 3XL Que é trabalhar em liga até ao primeiro marcador E depois trabalhar O que tem nas instruções E depois trabalhar em liga até ao final da carreira Que será que eu vou fazer Ok? Depois para o tamanho M e L Será trabalhar em liga até aqui ao marcador Trabalhar de seguida a carreira número 2 do gráfico E trabalhar em liga até ao final Portanto, eu vou fazer O que será para a minha versão Que será trabalhar em liga até ao marcador Passo o marcador Depois tenho duas ligas Duas meias, aliás Em seguida tenho 14 ligas Duas meias Passo o marcador E vou trabalhar em liga até ao final da carreira Terminei então esta carreira E agora o que iremos fazer de seguida É continuar aqui com o lateral no ponto jersey E aqui vamos trabalhar o gráfico Seguindo a sequência de onde estão Portanto, a carreira seguinte Para os tamanhos S, XL, 2XL e 3XL Será a carreira número 7 Para os tamanhos M e L A carreira seguinte será a carreira número 3 E a partir daí vamos continuar Durante mais, no meu caso, 18 carreiras No caso dos outros tamanhos Será um número de carreiras diferente E depois terminarão na carreira do gráfico que é indicado No caso da minha gráfico Quando eu termino Termino na carreira número 8 Antes de começar os aumentos das cavas Portanto, eu vou fazer até lá E depois voltarei Terminei então as repetições E vamos agora começar os aumentos deste lado Para a cava Portanto, trabalhamos 3 malhas em meia Fazemos um aumento para a direita Portanto, apanhamos com a agulha esquerda o fio de trás para a frente E trabalhamos normalmente em meia pela frente Agora trabalhamos em meia até ao marcador Então, vamos lá Passamos o marcador Trabalhamos a carreira correspondente do gráfico a seguir Que vai ser diferente para todos os tamanhos Tenho que ver em que carreiras estão para continuar Passamos o marcador E terminamos com 3 meias E agora temos a carreira número 2 Que será a carreira do avesso Trabalhamos em liga até ao primeiro marcador Passamos o marcador Passamos o marcador Trabalhamos a carreira correspondente do gráfico a seguir Para todos os tamanhos Para todos os tamanhos será uma carreira diferente Passamos o marcador E trabalhamos em liga E trabalhamos em liga até ao final da carreira E esta será a segunda carreira Que é a carreira do avesso Agora vamos ter que repetir estas carreiras A 1 que será o aumento Aqui deste lado E a 2 que será a do avesso Mais 5 vezes E no final No meu caso terei 49 malhas totais Vai depender dos tamanhos E no meu caso terminarei A última carreira será uma carreira número 4 Do gráfico da frente Tem que ver no modelo qual será a carreira com que terminarão Quando chegar lá voltarei para mostrar Terminei então os aumentos aqui da cava E agora o que vou fazer será cortar o fio Deixando um pedaço E vou colocar estas malhas da frente direita Em espera Num fio Juntamente com quando chegar aqui Passarei também os marcadores Passo tudo para o fio Coloquei então as malhas da frente direita em espera E agora vamos começar a frente esquerda A frente esquerda vamos também Levantar as malhas aqui no ombro Mas desta vez Vamos começar daqui da parte do decote Para a ponta No meu caso serão 18 Para o vosso tamanho terão de ver quantas malhas são Portanto já sabem Introduzimos a agulha da frente para trás Aqui na malha Pocamos no fio Deixamos uma ponta E puxamos para nós E vamos continuar assim A deiter as malhas todas levantadas Levantei então as 18 malhas Que foi como se fosse a carreira número 1 Agora na carreira número 2 Vou trabalhar todas as malhas em liga Até ao final da carreira Agora viramos Para a carreira número 3 E agora vamos começar as carreiras encurtadas Para este ombro Portanto trabalhamos 4 Portanto trabalhamos 4 maias Uma Duas Três Quatro Viramos o trabalho Passamos esta malha Sem fazer Passamos o fio à volta Porque agora será do lado da liga E estaremos agora E estaremos agora Na carreira número 4 Já Será fazer até ao final da carreira São só estas pouquinhas malhas Em liga Isto é a carreira Número 4 Agora viramos Será a carreira número 5 Trabalhamos em meia Até chegar A malha dupla Será esta que está aqui Trabalho a malha dupla As duas argolas em meia Juntas E trabalho mais 4 malhas Para a frente Uma Duas Três Quatro Viro o trabalho Passo esta malha Sem fazer Dou a volta Para ficar com a malha dupla E esta já será A carreira número 6 Trabalho em liga Até ao final da carreira Viramos Carreira número 7 Trabalhar em meia Até a malha dupla Aqui está Aqui está As duas pernas Trabalho as duas argolas Em meia E agora trabalho Mais 4 malhas Para a frente Viro o trabalho Passo uma sem fazer Dou a volta E esta já será A carreira número 8 Já trabalhar em liga Até ao final Carreira número 9 Que será trabalhar em meia Até ao final da carreira Já E quando passarmos na malha dupla Vamos fechar Vou trabalhar sempre em meia Está aqui a malha dupla Trabalho em liga Trabalho em liga As duas argolas E desta vez Já vou até ao final Da carreira E agora a carreira número 10 Que será Simplesmente Trabalhar em liga Até ao final da carreira Terminei então As 10 carreiras Das voltas encurtadas E agora o que tenho que fazer Será No meu caso Trabalhar 8 carreiras A direito Em pontos jersey Num caso de outros tamanhos Será Diferente Eu vou trabalhar As 8 carreiras E voltarei De seguida Terminei então As 8 carreiras A direito E agora Vamos começar Com os aumentos Para o decote Portanto Trabalhamos 3 maias Uma Duas Três E fazemos um aumento Para a direita Portanto Apanhamos o fio De trás Para a frente E trabalhamos Normalmente Em meia Pela frente E trabalhamos O resto De carreira Em meia Até ao final Agora a carreira Número 2 Será Trabalhar Em liga Todas as malhas Até ao final Essa foi a carreira Número 2 E agora o que temos Que fazer Será repetir A carreira 1 e 2 A 1 será Aqui a do aumento E a 2 será A do avesso Mais 3 vezes No meu caso Irei ficar com 22 malhas Na agulha Cada um Cada um dos tamanhos Ficará com Um número Diferente Eu voltarei Para mostrar Terminei então Os aumentos Aqui do decote E agora vamos ter Que fazer uma coisa Ligeiramente diferente Não podemos Simplesmente Montar as malhas Deste lado Como montamos Da outra vez Porque senão Quando começamos A trabalhar Ficamos com uma carreira a mais Portanto o que temos Que fazer será Cortar o fio E deixamos uma ponta Aqui E as malhas Ficam aqui Nesta agulha E na outra agulha Que temos do outro lado Vamos montar As 21 malhas Portanto vamos montar As malhas Como se estivéssemos Simplesmente A começar Um trabalho As outras Ficam aqui E aqui montamos As 21 malhas Montei então aqui As 21 malhas Na agulha aqui da direita As outras estavam aqui Agora de seguida Vou Colocar Um marcador E com o fio Que tenho aqui Agarrado As 21 malhas Vou continuar A trabalhar Nestas malhas Em meia Até ao final Da carreira Para juntar Umas às outras Terminei Vou virar então Para o avesso Vou trabalhar em liga Até chegar A este marcador Que eu coloquei Estou a chegar Estou a chegar então A primeiro O marcador Aqui Passo o marcador Para a agulha direita E agora vou trabalhar Quatro meias Duas meias aliás Quatro ligas Agora sim Agora sim Duas meias Duas ligas Duas meias Quatro ligas Duas meias Duas meias Coloco O outro marcador E termino com E termino com Três ligas No meu caso Tenho agora Quarenta e três Maias aqui Com os dois marcadores Que será onde vai ficar O painel Portanto viro Para o lado direito E vou trabalhar Três meias Passo o marcador E vou trabalhar A carreira Número um Do gráfico Da frente Terminei então A carreira Do painel Passo o marcador E agora Trabalho Em meia Até ao final Agora viramos Para o avesso E agora É aqui Que da outra vez Também já chamei A atenção Esta carreira Do avesso Seguinte Não é igual Para todos os tamanhos Para o tamanho S XL 2XL E 3XL Vão trabalhar Em liga Até ao marcador Passar o marcador Duas meias 14 ligas Duas meias Passar o marcador E trabalhar Em liga Até ao final Para o tamanho M e L Trabalham Em liga Até ao marcador Trabalham A carreira Número dois Do gráfico Que está Entre os marcadores E termino aqui Com as três ligas Eu vou estar a fazer O que responde Ao tamanho S Que será Trabalhar em liga Até ao marcador Trabalham em liga Até ao marcador Passar o marcador E agora No caso do meu tamanho Que é o S Atenção Que tem que ver o vosso Serão duas meias 14 ligas E duas meias Até ao marcador Passo o marcador E trabalho Em liga Até ao final Serão estas três E agora o que temos que fazer É exatamente o que fizemos Do outro lado Ou seja Continuamos Aqui na lateral Em jersey Sempre E aqui vamos continuar Com as repetições Do gráfico Para os tamanhos S XL 2XL E 3XL O gráfico vai começar Agora Na carreira Número 7 E para os tamanhos M e L Começa na carreira Número 3 O que tenho que fazer É repetir As carreiras Da repetição Do gráfico Serão Da 3 a 10 Estas duas aqui Já não voltam a fazer mais Da 3 a 10 Num total De No meu caso De 18 carreiras É diferente Para os tamanhos E a seguir Diz-vos Em carreira terminam E eu terminarei Com uma carreira Número 8 Quando eu chegar lá Voltarei para Mostrar Terminei então As repetições E agora vamos Fazer os aumentos Para a cava Deste lado Portanto A carreira 1 Trabalhamos 3 meias Passamos o marcador Depois trabalhamos A próxima carreira Do gráfico Depende do tamanho A carreira Em que estarão O marcador 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 5 Passamos o marcador e vamos trabalhar em meia até 3 malhas do final da carreira. Estou então a 3 malhas do final e vou fazer um aumento para a esquerda. Entretudo a agulha esquerda no fio que está entre as malhas da frente para trás e trabalho a malha por trás com meia torcida e termino com as 3 meias. Agora a carreira número 2 que será trabalhar em liga até ao marcador. Passo o marcador e trabalho a carreira do gráfico correspondente. Isso aqui. Passo o marcador. Passo o marcador e termino com 3 meias. Agora o que temos que fazer de seguida será continuar com as repetições do gráfico na parte do painel. No final sempre seguindo a carreira em que vão dentro da repetição da carreira 3 até a carreira 10 e fazer os aumentos aqui na ponta como fizemos na carreira 1. Mais 5 vezes. Depois no final terminarão eu no meu caso com 49 malhas para cada um dos tamanhos terão que verificar nas instruções e no meu caso eu terminarei com uma carreira número 4 será a última e também está especificado nas instruções qual é a carreira com cada tamanho termina. E voltarei quando lá chegar. Terminei então a frente esquerda. Agora não cortam o fio. Doe então por terminada a primeira pista do nosso cal. Bom trabalho e até breve. Bom trabalho e até breve. Bom trabalho e até breve.